Cidade do Super Arcturial 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 Eu sou alguém do mundo Eu sei сеc runce para o mundo Eu sou uma ajuda Queque! Queque! Ah! Hum! Ah! Oh! Ah! 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 Certo! Ah! 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 Opa, Keki! 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 Opa, Kiki! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Ua! Uique-Auque! Ua! Hum! Ah! Ah! Um, ah, ah! Um, um, ah! Um, um, ah! Opa! 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 Ah! 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 Caralho! 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 Oh! 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 Ah! Opa! Opa! Ah! 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 Opa! Ah! Opa! Hum, hum... Grrr... Grrr! Grrr... Oh, oh, oh... Um... Uouu... Ahhh... Ur... Um praquete... Hã? Zeguiki? Zeguiki? Hã? 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 Oh! Oh! Nossa, hum! Nossa, hum! E aí? Oh, que e que? Oh! 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 E aí? Wow! 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 Uuuh? Ui, uu.. É isso aí! Ah, uuuh! Ahhh! Ahhhhh! Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Peggy! Opa! 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 Ah, 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 ah Ah! 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 Que aqui? Ah! 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 Opa! Ah! Ah! Opa, Ah! Uh-huh! Opa! Hum, 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 hum! Hum, hum, hum! Uh! Uh, Teki! Opa! Uh, opa! Teki!